E de diretriz econômica, melhor, porque isso vai fazer com que maus entendidos ou declarações que não sejam muito claras ou sejam um pouco indiazadas em uma direção ou outra pode gerar muito problema, pois o mercado certamente reagiria muito forte se se configurasse uma situação de descontrole fiscal. O ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também foi questionado sobre um possível convite para assumir um ministério. Ele me chamou, já assinou o governo, antes de ele assumir o governo, e ele fez aí um convite concreto, discutindo as condições de trabalho, aí sim, eu aceitei e fui presidente do Monte Central.